Olha, eu fui na médica, eu fui no dentista, e a doutora ficou me matando de susto. Eu fui lá brincar, e aí não deu tempo de eu sair lá, e demorou muito pra ficar aquela médica gorda. E ela foi muito, ela foi muito gentil, sabe? Mas, ela foi muito feia, mas, ela é muito gorda. Você não gosta de pessoas gordas? Não, eu acho que eu gosto muito de pessoas magras. Quem que é esse daí? Ah, essa é a Lula. Ela gosta de falar, ela gosta de fazer, ela gosta de falar sobre, ela gosta de falar sobre escola. Escola? Ela é estudiosa? Ah, ela fala. Você tem namorado? Tenho. Como que ele chama? Felipe. Felipe? Ele é japonêsinho. Você gosta de japonês, né? Gosto. Você quer ouvir? Você quer ouvir a palavra do meu cão? Quero. Sobre escola? Quero. Vamos falar. Olha, eu fui, doutor, eu fui, eu fui, doutora, e eu, e minha, e minha previsora, fui lá, mas a minha mãe não conseguiu te falar comigo. Não conseguiu. A minha mãe me bateu no cumbum e saiu sangue. Você gosta da mãe? Não. Não. Não, tô falando agora que ela encolhe. Você gosta da mãe, encolhe? Não. Ah, mentira. Ela bate, ela bate em qualquer lugar. Por que que ela bate? Ah, sei lá. Porque você é desobediente. Eu não sou desobediente. Não? Não. Mas você gosta dela, não gosta? Não. E da avó, você gosta? Não. Por que não? Por que não? Ela não é gorda, igual o doutor. E do pai, você gosta? Ah, do pai? É. Do meu pai? É. Ah, mãe, ele é muito sadinho, né? Por que? Mas ele é bonitinho. Ele é muito sad. Ele não é seu amor? Tira o rabo do cachorro daqui. Ele é seu amor? É. Tira o rabo. Nicole, e essa roupa sua? Tá muito chique essa roupa. Eu sei. Onde a mãe comprou essa roupa? Hein? Não sei. Não sei. No guzo. Vou tirar a foto do rabo? Não. Tá bom. No rabo, não. Tadinho. Como que é a sua música da festa junina mesmo? Ah, a fogueira está... Não tira a foto. Tá bom. A fogueira... Eu vou dar a minha vez fazer a foto. Tá bom. A fogueira está queimando, não deixa ela se apagar. E o valor que vai subindo, as estrelas que é benção. Nossa. Agora, quer que eu vou aprender uma música mais? Pode cantar. Não tô triste. Canta. Eu choro. Minha vida é... Minha vida... Minha vida é do mer... Não é a minha vida é do mer. Qual que é isso? A minha vida tá sumindo... Ô, louco, Amir. Quando minha vida some... O meu coração fica batendo... Ele fica demorando... Quando ele vai... Quando ele... Quando eu vou... Respira. Vamos ver agora. Vamos ver. Ei.